Qual é o melhor tipo de colágeno para a flacidez e como é que eu estimulo ele com os tratamentos estéticos? Vamos ver sobre isso agora! A flacidez de pele é uma preocupação comum e o tipo de colágeno faz toda a diferença na qualidade da pele. O colágeno é uma proteína sintetizada pelos fibroblastos e existem vários tipos de colágeno. Mas os mais relevantes para a saúde da pele são o colágeno do tipo 1 e o colágeno do tipo 3. Com o tempo, a produção natural de colágeno pelo organismo diminui, o que pode levar ao aparecimento de sinais de flacidez como pele frouxa, rugas e linhas de expressão. O colágeno do tipo 1 é o mais abundante no organismo e na matriz extracelular e é o principal componente da pele, conferindo firmeza, vigor e elasticidade. Na pele jovem, o colágeno do tipo 1 se destaca, tem bastante. Enquanto que na pele do idoso, há mais colágeno do tipo 3. O colágeno do tipo 3 é importante para a estruturação dos órgãos internos, mas ambos desempenham papéis cruciais na manutenção da integridade da pele. Só que quando se trata de flacidez de pele, o colágeno do tipo 1 ganha destaque. Então, respondendo ali a pergunta que eu fiz inicialmente, o melhor tipo de colágeno para flacidez de pele é o colágeno do tipo 1. Os procedimentos estéticos que estimulam o colágeno tendem a estimular a produção de colágeno do tipo 1. Para a nossa alegria, porque esse aí vai ser o melhor colágeno para a nossa pele. Quando a gente fala com relação ao tratamento de rejuvenescimento, flacidez de pele, rugas, linhas de expressão, o que é maravilhoso. Então, tá tudo certo. Mas você deve estar se perguntando quais são esses procedimentos, não é verdade? Então, anota aí. Os procedimentos estéticos que vão estimular a produção do colágeno e melhorar a qualidade da nossa pele são radiofrequência, microagulhamento, luz intensa pulsada, peeling químico, tratamento a laser, carboxiterapia, ultrassom focalizado, aquele ultrassom é microfocado, ondas de choque, criofrequência, jato de plasma e bioestimuladores de colágeno. Os bioestimuladores são substâncias injetáveis que vão estimular a produção de colágeno. Os principais ativos utilizados são a hidroxiapatita de cálcio e o ácido poli-L lático, que é conhecido como PLLA. Para melhorar a flacidez de pele e auxiliar na síntese do colágeno, além dos tratamentos estéticos, é crucial manter uma dieta balanceada, rica em vitaminas, minerais essenciais e também a hidratação. A hidratação vai desempenhar um papel vital na formação do colágeno. Muitas vezes o resultado satisfatório não acontece por uma desnutrição ou desidratação do cliente. E isso acontece bastante, viu? Não é porque a pessoa está comendo que ela está nutrida, não. Às vezes a pessoa se alimenta só de coisas que não têm vitamina, não têm os minerais ali necessários para que o corpo fique nutrido. Então é importante a gente prestar atenção na nutrição. E aí vamos pensar o que é que acontece. Os procedimentos estéticos vão gerar um estímulo para a síntese do colágeno. Então a gente está ali estimulando os fibroblastos para que eles produzam colágeno. Mas se o corpo não tiver aminoácido suficiente para poder sintetizar aquele colágeno, aquele colágeno não vai ser sintetizado. Então a gente precisa ter uma boa alimentação para que a gente consiga suprir a necessidade do nosso organismo e além disso conseguir materiais suficientes para a gente poder sintetizar aquele colágeno que a gente está estimulando com os procedimentos estéticos. E a hidratação vai auxiliar também nessa formação do colágeno. Então se a gente não tiver água suficiente, a gente também não vai conseguir formar esse colágeno. Por isso que o resultado positivo também está ligado à nutrição e à hidratação do cliente. Por isso uma boa alimentação e consumir água vai ser fundamental para o resultado positivo. Por isso que eu sempre trago a nutrição e a hidratação como pontos importantes e que vão fazer com que o resultado positivo ele seja de fato positivo. Porque se tiver uma desnutrição ou uma falta ali de hidratação, os resultados eles não vão ser tão positivos assim. E a gente não pode se esquecer disso. Por isso que é importante também a gente conversar com os nossos clientes para que elas tenham essa consciência. E às vezes as pessoas acham que é só realizar o procedimento estético e pronto, já foi. Não, não é assim não. Tem que ver a alimentação, tem que ver a água, se está consumindo, a quantidade ideal de água, os produtos que vão ser utilizados em casa. Então tudo isso vai estar associado para o resultado positivo. Agora me conta aqui qual procedimento você faz para poder estimular o colágeno e melhorar a flacidez de pele, as ugas, as linhas de expressão. Conta aqui para mim tudo. Se tem algum procedimento que eu não citei aqui e por algum motivo eu esqueci, me ajuda aí nos comentários. Coloca aí, Nath, faltou esse procedimento aqui. Se meu conteúdo te ajuda e você puder, seja membro e apoie o nosso canal. O link para isso está na descrição desse vídeo. Para me ajudar, deixa o seu like no vídeo, comenta, compartilha com todo mundo e se inscreva no nosso canal. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos! Tchau!